Olá, alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui é o Fábio Sofagorapa e vamos para a nossa próxima videoaula de HTML5 e CSS3. Isso mesmo. Isso aqui é o código até onde chegamos na videoaula anterior. Logo na segunda aba, no Notepad++, que já está aberto, temos a nossa página HTML até onde chegamos. E logo à direita tem uma outra aba que eu vou explicar posteriormente. Temos a nossa página que já foi criada com conteúdo complementar da videoaula. Lembrando que todo o conteúdo abaixo é explicado na videoaula. E qual é essa videoaula? É essa que está sendo criada agora, que posteriormente vai estar logo acima. Então, isso aqui é apenas um texto complementar da videoaula. De agora em diante, os nossos códigos ficarão cada vez maiores. Então, para facilitar a nossa memória, iremos aprender a inserir comentários na nossa folha de estilo, que é com a exceção .css, que não vai ser mostrada no navegador. Apenas é mostrada quando visualizamos o nosso código-fonte. E por que temos essa terceira aba com essa outra folha de estilo? Essa folha de estilo é a folha de estilo referente ao portal Cursos Guarapa. Se vocês observarem, ela é uma folha de estilo muito mais complexa. Se eu voltar ao início dela, percebam que essa folha de estilo possui 1542 linhas. Então, aqui existem diversos comandos, diversas configurações. Percebam que logo abaixo tem um comando, que é o de comentário, que a gente vai aprender a fazer isso. A como inserir comentários. Esse comentário não é visualizado na página. É apenas no código-fonte da folha de estilo para facilitar a memorização. Por exemplo, tem esse comando. Então, logo acima o comentário ajuda a relembrar o que faz logo abaixo. Se eu for subindo, percebam que tem outros comentários. Então, a gente vai aprender a como inserir comentários na nossa folha de estilo, para que podemos relembrar aquilo que cada coisa faz, ou aquilo que o conjunto de comandos fazem, em qual parte do site vão fazer. Então, estarei voltando para a nossa página, e logo abaixo ensina. Para colocar um comentário, basta inserir barra, asterisco, o comentário, e terminar com asterisco, barra. Ficando da seguinte forma. Então, aqui é como nós podemos inserir um comentário. Eu estarei voltando para a nossa folha de estilo. Estarei vendo aqui, baking ground image. O que isso faz? A gente aprendeu que com essa URL, e com a exceção, e com o nome do nosso arquivo de imagem, essa imagem é de fundo. A nossa página está aberta. Ela tem uma imagem de fundo. A gente pode, na frente do ponto e vírgula, acrescentar um comentário? Podemos. E como fazemos isso? Lembrando que aqui explica, você pode copiar ou digitar. barra, asterisco, seu comentário, asterisco, barra. Então, eu coloquei, barra, asterisco, asterisco, barra. E dentro dos dois asteriscos, eu posso colocar o comentário que eu quiser. Eu posso colocar espaço aqui, acentuação, o que eu quiser, número, posso. O comentário dentro desses asteriscos é livre. Então, o que eu posso colocar? Posso colocar assim. Modifica o plano de fundo. Pronto. Se eu quiser adicionar outro comentário em repeat, eu posso, lembrando, barra, asterisco, asterisco, barra. Volto aqui entre eles, entre os dois asteriscos. Coloco. Modifica a repetição. Embaixo. Espaço. Barra, asterisco, asterisco, barra. É. Fixa. O. Pano. De fundo. No final. Modifica. Ou. Podemos colocar. Modifica a posição. Adição. Adição. Concluímos. Concluímos. A edição. De comentários. Da nossa folha de estilo. Eu posso salvá-la. Ir na nossa página. E ver se esse texto irá aparecer na nossa página. Estarei atualizando a nossa página. E perceba que não modificou nada dela. Porque só modifica dentro da nossa folha de estilo. E a gente adiciona o comentário. Aqui em body. Se eu quiser pressionar enter. E adicionar um comentário acima dele. Eu posso. Só colocar barra, asterisco, asterisco, barra. E dentro dos asteriscos. Como vocês já sabem. Eu posso colocar um comentário. Por exemplo. Modifica. Corpo. Da página. Posso colocar espaço aqui. Se eu quiser. Eu posso colocar vários traços. Para facilitar a visualização. Posso. Olha só. Isso aqui é só um comentário. Se eu quiser. Opa. Eu coloquei os traços aqui. Dentro. Fora do asterisco. Não posso. Tem que colocar aqui dentro. Asterisco. Pronto. Posso pressionar enter. Para separar. Posso. Vou salvar. Confirimos se está certo. Vem na minha página. Atualizo ela. Perceba que não fez a mesma modificação. Porque isso aqui é apenas. Comentários que podemos inserir. Nos nossos códigos. Estarei voltando aqui para o tutorial. Então temos aqui. Tudo isso que foi explicado agora. Aqui tem um código. Esse mesmo código. Que a gente modificou. Tem esse texto abaixo. Explicando. E logo abaixo. Tem um texto falando. Vamos relembrar algumas coisas. E aprender novas. Rapidamente. Ou. Irei ler novamente. O que é o HTML. O HTML é uma abreviação de. Hype Text. Markup Language. Linguagem de marcação. Hipertexto. Resumindo uma frase. O HTML é uma linguagem para publicação de conteúdo. Como texto. Imagem. Vídeo. Áudio. E etc. Na web. E agora a gente vai aprender. O que é um elemento. O HTML é baseado. No conceito de hipertexto. Hipertexto. São um conjunto de elementos. Ou nós. Ligados por conexões. Esses elementos. Podem ser. Palavras. Imagens. Vídeos. Áudio. Documentos. E etc. Esses elementos. Conectados. Formam uma grande rede de informação. Que é a sua página. Na sua página não tem imagem. Não pode ter vídeo. Não pode ter áudio. Não pode ter palavras. Documentos. Pode ter arquivos internos. Ou externos. Então isso são elementos. Cada elemento pode ter determinados atributos. Vocês se lembram. Que. Na nossa folha de estilo. A gente tem as tags. E as tags são elementos. E você pode. Atribuir. Atributos especiais. Como. De cor. De alinhamento. Então isso aqui é um atributo. Isso aqui é um alimento. Então vamos aqui. Isso. Isso pode ser uma forma grande de informação. Cada elemento pode ter determinados atributos. Os elementos podem ter ainda conteúdo. Incluindo outros elementos e textos. Elementos HTML. Representam semântica ou significado. Por exemplo. O elemento title. Representa o título. Tem um documento. Vocês lembram que na nossa página tem aqui o. Em read. Tem read. E tem logo abaixo aqui. Title. O title tem semântica. E ele representa. Que é o que? Aqui é o título da nossa página. Nossa página HTML5. Como. Já aprendemos. Na sintaxe HTML. A maioria dos elementos. São escritos com marcadores. Ainda chamados de etiquetas. Ou tags. Então a gente aprendeu. Que na nossa folha de. Nosso arquivo. Nosso documento HTML. Existe várias tags. E essas tags são elementos. Que pode ser de abertura. Ou. E um marcador de fechimento. Exemplo de um elemento. Que. Também chamado de tags. E que já utilizamos em nossas videoaulas. Title. Podemos dizer. Que é uma tag. Que tem abertura. Barra. Title. E tem um fechamento. Podemos dizer. Que ele é uma tag. E um elemento. Sim. Ele é um elemento. H1. O final. H1. Podemos dizer. Que é um elemento. E é uma tag. Sim. Div. Barra div. Podemos. Dizer. Que isso aqui. É um elemento. Sim. No entanto. Nem todos esses elementos. Existe a etiqueta de fechamento. Ou mesmo. O de abertura. Para estar presente. Alguns elementos. Ou chamados. Elementos vazios. Não possuem uma tag de fechamento. Um exemplo. Típico. É o elemento. BR. Lembramos. Lembram. Vocês lembram. Que o BR. Ele. A gente. Adiciona. Uma quebra de linha. Na nossa página. Então. Está logo aqui. Parece. Uma tag. E o elemento. Só que não possuem fechamento. É um elemento vazio. Que representa uma quebra de linha. Eles. Não estão conectados. Linearmente. Como se fossem textos de um livro. Onde um assunto. É ligado. A outros. Seguidamente. A conexão. Feita. Em um hipertexto. É. É algo. Imprevisto. Ou seja. Pode haver. Conexão. Ou não. Ele é imprevisto. Que permite. A comunicação. De dados. Organizando conhecimentos. E guardando informações relacionadas. Para distribuir informação. De uma maneira global. É necessário haver uma linguagem. Que seja entendida universalmente. Por diversos meios de acesso. O HTML. Se propõe. A ser essa linguagem. Quem criou o HTML? Vocês já se perguntaram isso? Então você tem que ter aqui a resposta. Desenvolvido originalmente por Tim. Burnes Lee. O HTML. Ganhou popularidade. Quando o Mosaic. Esse Mosaic. Foi o primeiro navegador web. Desenvolvido por Mac. O HTML. O HTML. As well. As bem. Os